Um desenhista, projetista, deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso, de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus, como está aí o desenho. E aí ele disse que a ponta seca está no ponto C, a ponta do grafite está no ponto B, e aqui o topo do compasso está no A. Ele explicou a figura para vocês. E aí ele fez o desenho e disse que após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de acordo com os dados. Então ele vai olhar o raio dessa tampa, dessa circunferência que foi desenhada, e vai dizer qual tipo de material que vai ser usado com base no tamanho do raio. Então aí deu a tabela, considere a raiz de 3 como sendo 1,7, e aí ele pergunta o tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será... Então a gente tem que descobrir o valor do raio, para saber em qual intervalo ele está, qual é o valor desse intervalo, e descobrir qual tipo de material. Então olhando o desenho, o que a gente tem? A gente tem o tamanho do compasso, certo? E ele disse que a perna do compasso mede 10, certo? E ele quer saber o raio, né? Vou chamar aqui de R, tá? Ele quer saber o raio. Como que a gente vai fazer isso, né? Lei dos cossenos, né? Se você olhar com carinho, você vai ver que esse triângulo que está aqui é um triângulo que tem um ângulo aí de 120, né? Eu posso até desenhar ele aqui do lado, ó. Então 120 está para lá, para cá. Pronto, aí, ó. Ficou horrível, mas na minha cabeça ficou melhor. Então é 120 graus, né? Aqui, aqui é 10 e aqui é 10, tá? E ele quer saber o raio, que é esse tamanho que está aqui, certo? E aí, para quem não lembra a lei dos cossenos, ela é aquela... é aquela... começa, né? Com o teorema de Pitágoras, né? E depois tem aquele conserto que leva para a lei dos cossenos. Então, se você lembrar do teorema de Pitágoras, né? A gente vai usar com relação a esse ângulo. Então, seria algo do tipo r² igual a 10² mais 10². Então, a gente teria aí o teorema de Pitágoras dentro da lei dos cossenos. Só que aí, como é isso aí para um triângulo qualquer, a gente utiliza a lei dos cossenos, que seria menos duas vezes os lados sem ser o r, então, 10 vezes 10 vezes o cosseno daquele ângulo que está ali. Então, a lei dos cossenos, ela é basicamente isso daí. Eu tenho um triângulo qualquer, né? Para quem não lembra, eu tenho aqui um ângulo α. Aqui eu tenho o lado A, o lado B e o lado C. Eu vou pegar o lado oposto ao ângulo que eu tenho e vai ficar ao quadrado, né? Como se fosse a hipotenusa lá no teorema de Pitágoras. B² mais C², né? Que seria a soma dos outros dois ângulos. E aí, menos duas vezes os dois catetos, né? Fazer essa analogia bem bem grossa aí, né? Vezes o cosseno do ângulo aí em questão. Isso é a lei dos cossenos, tá? Porque eu apliquei aqui nesse triângulo do 120, tá? E agora é conta, tá? Vamos em busca aí do R. Então, R², 10² é 100, mais 100, menos, 10 vezes 10 é 100, vezes 2, 200. E o cosseno de 120 é um valor que você não sabe de cabeça, né? Se você é um mortal, né? Um realismo mortal, você não sabe de cabeça. Como é que a gente faz? A gente faz aqui um... A gente pode fazer um estudo rápido aqui do ciclo trigonométrico. Se eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, né? É... Ele vai ter aqui... Fazer aqui o... Bonitinho... Pronto, né? Se eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, o 120, né? Ele tá pra cá. 120 tá pra cá. Tá? É... Pra eu saber o valor do 120, o que a gente sempre faz? A gente leva pro primeiro quadrante, né? Pra quem não lembra, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá? A gente vai transferir esse 120 pro primeiro quadrante. Então, quando eu vier com ele pra cá, a gente utiliza o eixo Y como espelho, né? Então, a gente vai pegar esse ângulo que tá aqui e vai transferir pra cá, né? Como se fosse um espelho. Esse ângulo que tá aqui, ele mede 60 graus, né? Por quê? Porque aqui é 180. Do 120 pro 180, faltam 60. Então, esse ângulo aqui, quando eu espelhar pro outro lado, a gente vem com 60. Ou seja, o cosseno de 120, ele é igual a cosseno de 60, né? Em valor aí, em módulo. A gente ainda tem que prestar atenção com o sinal. lembra daquela parada lá do cosseno e seno com sono e sem sono? O cosseno, ele é medido no eixo X. Certo? Então, quando a gente olha o 120, quando esse 120 cair no eixo X, ele vai ser na parte negativa. Então, aqui, o cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60. Normalmente, o que que os alunos fazem, né? Eles pegam aqui o ciclo trigonométrico e decora que o seno é positivo aqui e aqui e o cosseno ele é positivo aqui e aqui e negativo aqui e aqui. Como o 120 caiu aqui no segundo quadrante, ele vai ser negativo. Tá? Então, a gente vai trocar o cosseno de 120 por menos o cosseno de 60 lá naquela nossa fórmula. Tudo isso só para explicar o cosseno de 120, né? Então, aqui vai ser menos o cosseno de 60. E o cosseno de 60 você tem que cantar aquela musiquinha, né? 1, 2, 3 3, 2, 1 tudo sobre 2 e aí você vai ver que o cosseno de 120 o cosseno de 60 é meio. Tá? E vamos terminar essa conta logo. Aqui vai dar 200. Menos com menos, né? Que eu estou fazendo a multiplicação, né? Menos com menos vai dar mais. É 200 e o cosseno de 60 é meio. Então, aqui a gente já viu que vai dar 300, né? 200 mais 100 certo? 200 dividido por 2 dá 100 e aí o r² é igual a 300. Certo? E aí, para eu descobrir o valor do raio a gente vai ter que tirar a raiz quadrada aí desse 300. Aqui a gente nem precisa fatorar, né? A gente pode usar aquela ideia de transformar de transformar o 300 como sendo 3 vezes 100 que eu acho que é mais digamos que é mais elegante, né? A gente pega o 300 e transforma em 3 vezes 100. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que o 3 vezes 100 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 100 e raiz de 100 é 10. e o raiz de 3 ele falou para eu trocar, né? Transfírica para trocar. Ele fala que a aproximação de raiz de 3 é 1,7. Então eu vou trocar o raiz de 3 por 1,7. 1,7 vezes 10 ou seja o raio é igual a 17. Certo? É difícil? Ainda não acabou. Por quê? Porque ele não quer saber o valor numérico, né? Ele quer saber qual é o tipo do material. Então o 17 onde é que está o 17 aqui? Agora ficou fácil, né? Está aqui. Certo? Está entre o 15 e o 21. Ou seja o material dessa tampa vai ser o material 4 letra D de dado. E aí o Tchau, tchau.